Carrego comigo Uma realidade E aí, vamos acordar Ela tá querendo pegar minha roupa, ó Eu quero pegar a roupa Eu quero te ver aqui Sonhar Você não gostou da mãe? Eu tô com a gente 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 Só Deus e eu sabemos Como arei pra você vir Meu bebê milagre Meu lindo presente Estamos ansiosos pra te ver Eu e seu pai sonhamos tanto com você Meu bebê milagre Meu lindo presente Deus te enviou pras nossas vidas Sou a mamãe mais feliz dessa vida Te amo, meu bebê Sonhava em te sentir Não posso esperar pra te ver aqui Sonhava em te sentir Só Deus e eu sabemos Como arei pra você vir Meu bebê milagre Meu lindo presente Estamos ansiosos pra te ver Eu e seu pai sonhamos tanto com você Meu bebê milagre Meu lindo presente Deus te enviou pras nossas vidas Sou a mamãe mais feliz dessa vida Meu bebê milagre Meu bebê milagre Meu lindo presente Estamos ansiosos pra te ver Eu e seu pai sonhamos tanto com você Meu bebê milagre Meu bebê milagre Meu lindo presente Meu lindo presente Deus te enviou pras nossas vidas Sou a mamãe mais feliz dessa vida Te amo, meu bebê 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 Te amo, meu bebê